Quando olho na parede Sento na cama e fico sozinho no quarto Vem a saudade maldita e se aposta de mim Levanto, pôr no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí entra um desespero, volta minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus, ó Senhor, poderoso, eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém, padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte Agora no relax Quero ouvir vocês tentando Peraí, padecer como eu padeço Pena dentro e vou Papo na roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Aí então o desespero volta a minha casa Eu saio pra rua e até minha alma Chora em silêncio ao sentir minha dor Deus do Senhor poderoso, eu me faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Prefiro mil vezes que me mande a morte